Fala pessoal, beleza? Fazendo aqui um vídeo de recomendação de setup pro home office, pro escritório Pra quem tá precisando aí comprar alguma coisa que seja barata e boa e até bonito Vou fazer esse vídeo aqui de recomendação Bom, eu tô trabalhando de home office, então todo dia olhando pra tela do computador Eu tava com bastante dor no pescoço, fiquei olhando pra baixo E eu acabei comprando o suporte de notebook E depois eu comprei essa mesa aqui A mesa, começando por ela, eu comprei dia 3 de abril E hoje é dia 24 e ela já chegou, ela chegou inclusive ontem Então ela levou 20 dias pra chegar, dias corridos Sendo que o prazo era de 25 dias úteis Então o prazo era pra início, metade de maio Então ela chegou bem antes do prazo Já montei ontem, já usei bastante ontem mesmo E hoje também tá super aprovado, eu gostei bastante da minha compra Eu paguei 370 reais total, ela custa 289 e eu paguei mais 80 e pouco de frete Aqui pro Nordeste, eu tô em Maceió, então o frete é um pouquinho mais caro Quem tiver mais no São Paulo, Brasília, pro Sul, imagino que seja Vai pagar menos no frete porque ela sai de Cascavel Então quem tiver ali perto do Paraná vai pagar um frete bem em conta Cara, a mesa é muito simples, bonita ao meu ver Ela tem essas pernas de ferro que são abertas, então deixa o ambiente mais leve Tá bem fácil de montar Tem aqueles dois parafusos aqui que travam essa longarina aqui de madeira E aí depois o tampão é inteiro, ele vai em cima aqui das pernas de ferro E aí a gente aparafusa tudo junto, coloca aquela presilha ali Vou pagar uma rigidez maior É uma mesa muito boa, os pezinhos são de borracha com reculagem pra você deixá-la plana É uma mesa que pelo que eu tava procurando tanto pra comprar localmente com marceneiro Quanto pra comprar em outros lugares da internet É um preço muito, muito bom, tá? 370 reais Eu tava olhando mesas nesse sentido aqui pra fazer com marceneiro local Os caras estavam me cobrando 500 reais Eu olhei um pouquinho maior que eu tinha orçado O cara cobrou 800 reais Então 370 saiu bem em conta Fora que tem uma mesa que eu achei bastante, achei bem bonita, tá? Isso aqui eu coloquei, esse durex aqui, mas só pra proteger, tá? Não tá soltando nem nada não Se eu tirar aqui dá pra ver que tá tranquilo Bom, uma mesa que vocês podem ver aí Ela tem uma altura muito boa, eu deixei aberto aqui no computador Quando a gente fala de ergonomia é uma coisa que eu me preocupo bastante Então como vocês podem ver aqui, ó Vou deixar o link depois, mas vocês já podem pesquisar por aqui Enfim Ela tem 1,50m, 1,60m de profundidade Então a mesa é bem profunda Eu consigo esticar meu braço Às vezes eu gosto de usar o teclado aqui, longe, né? Então eu consigo colocar todo o meu cotovelo e apoiar E ela tem 75cm de altura Uma altura alta também, né? Recomendado pelas normas do... Não sei se é a ISO ou se é a BNT Mas enfim, alguma norma de ergonomia Então é uma mesa que é muito bom Ergonomicamente falando, né? E que tem aí diversas opções de cores Como vocês podem ver, tem preto, marrom E essa branquinha aqui foi o que eu achei mais barato Falando do suporte de notebook Eu comprei ele antes, né? E ele já estava me ajudando bastante Porque, poxa, eu estava sempre olhando para baixo E aí com o suporte eu consigo olhar Na altura do meu olho, né? Então eu não fico com aquela dor do pescoço chata Além de liberar esse espaço aqui Para poder colocar o teclado, colocar o mouse Como é um suporte de notebook para a cama, né? Ele tem aquele suporte de mouse Mas eu acabo deixando as bugigangas ali Mas, claro, se eu precisar levar para a cama Eu uso o mouse ali em cima, né? Se precisar Então, vocês podem ver que é um suporte bem legal Ele tem essas regulares de ângulo aqui, ó Inclusive é bem milimétrico mesmo Para você deixar os lados certinhos Um com o outro, tá vendo? Aqui está nos... Opa Está entre 90 e 60 E aí você pode fazer os dois A mesma coisa no outro lado aqui Para deixar o suporte no mesmo nível, né? Para não ficar torto, ficar estranho Então é um suporte que vale a pena Vocês podem ver aqui, ó Eu paguei 130 Eu tive 16 reais de desconto Eu paguei 116, eu acho Enfim Paguei próximo desse valor aqui Ele está saindo a 115 no submarino Então continua bastante barato Eu acho que vale muito a pena, tá? Ele é de ferro aqui em cima Tem esse suporte aqui para travar o notebook, né? Para ele não cair E... E é isso, assim Ajuda bastante Outra coisa que eu comprei Foi esse fone da Edifier Esse headset que cobre toda a orelha Ele é bem macio, ó As borrachinhas aqui também são bem macias Ele tem entrada USB tipo C E tem P2 Acaba que eu só estou usando ele como P2, tá? Mas a bateria dura bastante Ele promete durar 55 horas Eu confesso que eu nem cheguei a usar isso tudo Eu já carreguei antes E agora eu só estou usando com P2 mesmo Nem sei quanto que está Mas ele é um fone muito legal Não tem cancelamento de ruído Ele é só para usar em reuniões mesmo Tem microfone, ó Microfonezinho aqui Tá O modelo dele Deixa eu pegar aqui Ó, o modelo dele é esse aí W800BT Plus Pelo que eu vi no site do Edifier É um novo modelo mais atualizado Ele conta com Bluetooth 5.0 55 horas de bateria, tá vendo? Como é Bluetooth 5.0 Ele consegue parear com até dois dispositivos ao mesmo tempo Eu já testei, funciona mesmo Eu conecto no meu MacBook E conecto na TV, né? Eu não preciso ficar trocando toda hora Então você vê que é um fone bem legal Eu paguei Acho que foi R$350 Eu vou deixar o link aí também Essa aqui eu não preparei Acabei esquecendo Mas eu achei um custo-benefício Muito interessante Pelo que ele entrega A qualidade de som muito boa E o que sempre me atrapalhou Ele cobre bem as minhas orelhas Não esquenta muito Olha que eu estou em Maceió, né? Que está bem quente Consigo usar ele quase o dia inteiro aí Tranquilo Tá? Se o foco me ajudar Então, porque assim Eu tive fones menores, né? Da Beats Da JBL Que eles machucavam minha orelha Eu não consegui usar Isso aqui não Consigo usar ele tranquilamente, tá? Então foram essas compras Que eu fiz aí pro home office Que me ajudaram bastante Como vocês podem ver A mesa, como eu já falei Tem um tamanho muito bom Bem otimizada Cabem até duas pessoas aqui Lado a lado Você vê aqui Claro que não vai ficar Botando a cadeira aqui Dá pra ter ideia Como é que cabe, né? Dá pra trabalhar duas pessoas aqui de boa Minha próxima compra Chegar é a cadeira Eu comprei Assim que chegar Faço um vídeo também Da Flexform E é isso Esse é o meu setup, tá? Quem estiver precisando De um setup aí De certa forma Barato, né? Eu gastei 370 na mesa Mas sem Não gastei nem Tirando o fone Porque o fone Às vezes você não precisa O headset Mais mesa e suporte 380 Mais 110 500 reais Vai lá 500 reais Eu criei um setupzinho Interessante Que eu já tô com bem mais conforto Pra ficar trabalhando o dia inteiro Aí que chegar a cadeira então Aí vai dar pra ficar Vai dar pra dormir aqui Tranquilamente E falando um pouquinho também Sobre o meu ventilador Ventilador simples E comprei essa tomadinha inteligente Aqui diretamente Do AliExpress Eu consigo ligar ela Tanto pelo botão Que eu coloquei uma fita isolante Pra não ficar uma luzinha Que às vezes eu levo ele pro quarto Mas ó Eu ligo tanto pelo botão Ou pelo aplicativo do celular Ou como pela Alexa Então Alexa, desliga o ventilador Não me ouviu Porque ela tá lá na sala Alexa Desliga o ventilador A Alexa tá me desrespeitando aqui Alexa Liga o ventilador Agora foi Bom, então eu tenho essa facilidade Às vezes eu saio do quarto Deixo ele aqui ligado Eu me lembro, né Que eu deixei ele ligado à toa E eu vou e mando ela desligar, né Tem função de timer também Enfim É uma tomadinha inteligente Que vale muito a pena Até paguei acho que 55 reais Diretamente do AliExpress Precinho bem em conta E Eu gosto Eu gosto desse tipo de coisa Minha ideia mesmo Era colocar um sensor Que ficasse me vendo aqui na cadeira E quando eu saísse E já desligasse automaticamente Talvez eu faça isso aí no futuro Vamos ver Mas é isso, pessoal Esse é o meu setup bem simples 500 reais Você monta um negocinho desse aqui, tá Com uma cadeira de plástico Uma cadeira boa Vai ficar bem mais caro Mas enfim Falando em mesa Suporte para notebook 400, 500 reais Dependendo de onde você mora Você consegue montar esse setup aqui Que eu acho que ficou bem agradável Gostei bastante, tá bom Vou deixar os links na descrição do vídeo Qualquer dúvida aí Qualquer comentário Sugestão Podem me falar Se vocês gostaram do vídeo, né Segue aí Se inscreve no canal Não caiu o dedo E vocês me ajudam, né Tentar bater mil inscritos Vamos ver se é possível Isso aí, pessoal Abraço